Hey guys! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Erika na América Halloween. O que aconteceu? Vamos de novo, velho. O que? Não é nada. Para, amor! Não tem graça! É que brincadeira sem graça. Oh, meu amor, é até um pouquinho diferente, tô de volta. É um pouquinho diferente, mas I'm still the same, I swear. Hoje eu trouxe algumas dicas pra vocês desse primeiro episódio do nosso Erika na América Halloween. Tô falando só. Meus amores, antes da gente começar realmente a falar a respeito de todas as curiosidades, de todas as coisas diferentes que a gente tem aqui sobre o Halloween nos Estados Unidos, eu gostaria que a gente estivesse na mesma página. Até porque, assim, por que que eu resolvi fazer uma websérie a respeito só do Halloween? Por que que existe Halloween? Por que é do dia 31? Por que que se chama Halloween? Porque aqui, assim, a gente anda na vizinhança plena. Plenamente zumbi. Contar uma historinha pra vocês, que aconteceu há mais ou menos uns dois mil anos atrás. Acho que até mais de dois mil anos, gente. Mas lá na região onde hoje é a Irlanda, que é o povo celta. Nessa época, eles comemoravam o Ano Novo no dia 1º de novembro. Bom, isso basicamente pra eles representava o quê? O fim do verão, e é quando eles terminavam de fazer toda a colheita. E ao mesmo tempo, é quando as pessoas começavam a morrer muito. Até por causa do inverno, da escuridão. E justamente no dia 31 de novembro, é quando eles comemoravam um evento chamado... Gente, eu vou escrever aqui embaixo, mas eu vi na internet com uma pronúncia sendo So Ann, que é quando os mortos vinham pra terra. E por conta dessa crença dos mortos visitarem a terra, e muita gente também morria ao mesmo tempo, acreditava-se também que tinha uma linha meio tênue entre os vivos e os mortos. E até por isso que muitos deles acabavam se vestindo, e é até aí que surgiu a origem das fantasias. Muitos se vestiam de mortos, de caveira, enfim, pros espíritos acharem que aquele ser humano era um deles. Agora, depois de muito e muito tempo, a igreja católica resolveu colocar o dia 2 de novembro como o dia dos mortos, e o dia 1º, dia de todos os santos. Agora, vamos lá pra curiosidade com relação à palavra Halloween. Halloween, ao pé da letra, significa Hallow Eve. Hallow é a mesma coisa que Spirit. Gente, eu não sei se vocês conhecem a palavra Eve. Christmas Eve, véspera de Natal. New Year's Eve, véspera de Ano Novo. Então, Hallows Eve é a mesma coisa que a véspera do dia de todos os santos. Então, como vocês puderam ver, gente, toda essa tradição não é nem daqui dos Estados Unidos, não é nem uma tradição americana, mas sim da região da Irlanda. Érica, uma outra dúvida. Por que que tem trick or treat? Que tradição que é essa? É do Halloween mesmo? Foi inventado? Não, foi inventado não. Na verdade, quer dizer, acho que foi, mas... Lá de novo, pelo povo celta. Calma que eu vou explicar. Nesse dia 31, que os espíritos vinham até a Terra, tanto as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos, quanto pessoas que não queriam ver os espíritos, elas costumavam colocar os doces de forma a agradar e, ao mesmo tempo, despachar o espírito. Até porque, justamente, quem não deixava esse agradinho, o espírito acabava pregando uma peça na pessoa. Agora, tem uma outra coisa interessante que vocês vão gostar de saber com relação à abóbora. A abóbora hoje é um dos maiores ícones do Halloween, né? Apesar do Halloween não ter nascido aqui nos Estados Unidos, a razão do uso da abóbora foi. Vou contar pra vocês do porquê da abóbora. Quem foi Jack on Lantern? Na verdade, é uma lenda, né? Mas o que esse Jack on Lantern que muitas pessoas falam, que a gente vê nas escolas de inglês... Gente, Jack... Na verdade, Jack on Lantern é porque o cara se chamava Jack, né? É uma lenda isso. O Jack, ele era um cara extremamente ruim, ele era uma pessoa que bebia muito, ele não fazia o bem pra ninguém, ele ainda ficava tirando sarro em Deus, ficava tirando sarro no diabo, enfim. E aí, pelo dia, ele morreu. E aí, quando ele morreu, ele foi bater na porta do céu. E aí, Deus, coitado de Deus, você tá bom, né? Mas Deus falou assim, não, você não vai entrar não, tá? Você não foi uma pessoa boa. Reza a lenda. E aí, Jack também foi bater na portinha do diabo, e aí o diabo falou assim, ok, você tirou sarro de minha vida inteira, também aqui você não vai entrar não, meu bem. Então, o Jack ficou meio que vagando, porque ele não tinha nem o céu e nenhum inferno pra ir, então ele ficou vagando na terra, ele ficou preso aqui até o dia do julgamento. Aí reza a lenda que o diabo ficou com o dó do Jack e acendeu um torch, porque parece que ele tava na escuridão e tudo mais, então ele deu um torch, uma tocha, pro Jack não ficar andando pelo escuro. Então, por isso que ele é conhecido como Jack on Lantern. Tem gente que fala de tocha, tem gente que fala de uma lanterna mesmo, enfim, mas basicamente ele ficava andando com uma luzinha pra cima e pra baixo, vagando aqui na terra. Tá aí a explicação do porquê da abóbora, do porquê, quem foi Jack on Lantern, o que que tem a ver com o Halloween? E falando em o que tem a ver, o que que não tem a ver, muitos de vocês também me perguntam com relação a por que morcego, por que gato, por que bruxa, enfim, que são vários símbolos também que a gente tem, são vários personagens que a gente tem pro Halloween. Toda essa relação de misticismo, de morte, de escuridão, de terror, tudo é muito ligado com o Halloween. Então, assim, vocês querem um exemplo? Bruxa. Bruxa é uma coisa mais antiga do mundo, né? Então, acreditavam-se que as bruxas, elas se transformavam em gatos pretos. E quando elas morriam, elas poderiam reencarnar nos gatos. Se de repente, daqui a 10 anos, aparecer um novo personagem que tá ligado com escuridão, com morte, com espírito, com coisa mística, eles vão trazer pro Halloween, porque é justamente essa ideia. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa história. São apenas algumas curiosidades, como eu falei pra vocês, pra gente se situar, pra gente estar na mesma página, porque por que eu resolvi fazer tudo isso? Esse Érica na América Halloween? Por que a gente tem esse evento gigante nos Estados Unidos? Só uma curiosidade, o Halloween é o segundo evento do ano onde as pessoas mais gastam, seja pra investir decorando a casa, em doces ou coisas do tipo. Gente, só perde pro Natal. Falando em decoração, falando em cultura, vocês não têm uma noção do quanto eles decoram as casas aqui. Vamos lá, que tem muita casa legal e diferente. E depois ainda, fica aí, porque a gente tem uma entrevista que eu consegui com uma pessoa numa casa que foi aqui perto, gigante, toda decorada. e ela vai contar todos os detalhes pra vocês com relação ao valor.